E aí, turma? Vamos começar o nosso Por Dentro da Oficina hoje de diferente. Tô aqui com o Léo, que é lá da Helio Adaptações. Beleza, Léo? Bem. 100%? Beleza, Marcelo. Seguinte, a gente vai mostrar pra vocês no início do Por Dentro da Oficina de hoje duas de várias adaptações que tem, né? Não é só esses dois, tem vários tipos de adaptação, né? Existem vários modelos de adaptação, dependendo da necessidade do cliente, né? Do cliente, né? Bom, eu selecionei dois tipos que eu acho que vai atender bem o Jefferson. Então, no lugar de eu ir na empresa, sabe o que eles fizeram? Trouxeram dois carros novinhos que já estão equipados com os principais sistemas e eu quero mostrar isso pra vocês. Vamos mostrar pra turma? Vamos lá. Vamos lá. Aqui é o seguinte, aqui é um Nissan Sentra, novo, né? Nissan Sentra, que tá adaptado aqui com... Fala um pouquinho desse sistema pra gente. Esse sistema, como é que funciona? Esse carro, ele é um carro que tem um câmbio automático, então a pessoa que vai dirigi-lo é paraplégico, né? Não tem... Ele tem deficiência nas duas pernas, nos membros inferiores. Então, a gente instalou um sistema de acelerador e freio nele. O acelerador, ele vai apenas girar esse aro para qualquer um dos dois lados. Diferente daquele modelo que aperta o aro, né? Diferente. Esse ele é bem mais sensível. Existe também aquele modelo que tem um aro por cima, existe um outro aro por baixo. Por baixo. Mas esse é um lançamento da Guit Simplex, que você girando, você acelera o carro. E o sistema de freio é uma alavanca que vai debaixo do volante, que você apertando, sentido painel, ele vai frear o carro. Eu estou vendo aqui que a adaptação, ela não atrapalha a condução normal do carro também, né? Fica bem embutido aqui, essas alavancas aqui do sistema de freio. Justamente. Aqui você pode ver que eu tenho uma perna relativamente grande e consigo dirigir esse veículo normalmente, tá? E ele possui um sistema aqui que você aciona, o sistema é para o cadeirante. Vamos ligar o carro aqui só para te mostrar. Então aqui, desligada a chave, funciona no pé normal. Estou acelerando. O carro está original? Original. Para qualquer pessoa que possa dirigir. Aqui você ligou essa chave, acionou o sistema. Para que comece a funcionar, você tem que apertar o freio, soltar. Já começa a fazer a aceleração do aro. E para uma aceleração mais suave, caso ele queira manobrar o carro, existe um controle para isso? Ou ele tem que ter um tato a mais? Não, existe sim. A GIT Simplex desenvolveu esse sistema, já pensando nisso, quando a pessoa for fazer uma manobra, uma entrada numa garagem mais apertada, alguma coisa assim, você tem esse outro botão aqui que você está acionando, corta a aceleração pela metade. Então o carro fica bem mais suave. Você entra em qualquer vaga bem suavemente. Entendi, é como se reduzisse um pouco a sensibilidade do acelerador eletrônico do carro e ele pudesse fazer a manobra com segurança. Justamente. Maravilha. O sistema é muito bom. Nessa alavanca de freio aqui, você também possui a buzina. Olha só, o detalhe da buzina está aí. E você tem como se fosse um freio de mãos auxiliar aqui, que você aperta o freio e aciona o sistema para você trocar as marchas ou para ficar parado num sinal luminoso. Auxiliar numa arrancada, numa subida, né? Bacana, subida. Bacana. Esse sistema aqui, todo o original da GIT Simplex. Cara, eu particularmente achei esse sistema muito bacana porque ele fica, como o nome diz, né? O Ghost, né? Ele fica invisível, fica bem camuflado aí no carro. E você vê o acabamento perfeito. Ah, emborrachado, né? Emborrachado como se fosse o próprio painel. O painel do carro, como se fizesse parte do carro mesmo, né? Como se fosse de fábrica. Bem legal. Bom, eu quero dar uma volta depois com você dirigindo esse carro. Mas antes, turma, a gente vai dar uma volta numa... Aquela é uma Nissan? Nissan Frontier. Uma Nissan Frontier que está com a adaptação mais simples. É, ela está com aquele sistema tradicional do puxa e empurra. Puxa e empurra, mais conhecido, né? Uma alavanca que você puxando, acelera e para baixo freia. Muita gente já se adaptou a esse sistema. Essa que ele mostrou aqui agora é uma evolução desse sistema. Então a gente vai dar uma volta agora, mostrar para vocês o da Nissan e depois a gente dá uma volta no Nissan Sentra. Vamos lá, turma. Essa é a Nissan Frontier 4x4. Zero e está com um sistema mais conhecido aí, né, Léo? É um dos sistemas mais simples que tem. É. Esse é o sistema mais tradicional, como eu já havia falado, que é uma alavanca debaixo do volante. Ela pode ser tanto do lado esquerdo como do lado direito, né? Aqui, empurrou. Então, você puxando, você está acelerando o veículo. Entendi. E para baixo, freio. Tá? Um sistema bem simples, mas que também funciona há muitos anos e muita gente utiliza esse sistema. Uma coisa que eu estou vendo aqui, o acabamento também é muito legal, né? Um detalhe de acabamento em couro, com costura, tipo do volante. É bem interessante. Isso já é, vem assim no equipamento? Já vem assim. A Guit Simplex, apesar de ser um equipamento bem simples que ela desenvolveu para o Brasil, ela sempre procura ter um acabamento excelente, né? Então, você vê que todas as porcas têm um acabamento emborrachado. Lá embaixo, no pedal, também você pode ver que o acabamento é perfeito. Então, apesar de ser um equipamento muito simples, tem um acabamento bem superior aos que existem no mercado. Legal, cara. Eu gostei de ver aqui. É bem leve, ó. Bem leve aqui a parte de comando de acelerador e o freio também. Cara, muito bacana. Não tem que fazer força nenhuma para poder... Bom, eu quero dar uma volta agora com você pilotando. Não sei como é que você consegue pilotar todo tipo de carro, mas já que você trabalha com ele, já está treinado em todos, né? Então, vamos dar uma volta agora e vamos ver o que vai dar. Vamos lá, turma. Dentro do carro, o Léo está fazendo uma observação, né? Aqui em Minas Gerais, esse tipo de adaptação, tem que ter aquele pombo giratório? Tem que ter. O Detran exige que para você... Porque você vai estar com a mão o tempo todo aqui nessa alavanca. Com a outra mão, você teria que estar com o pombo giratório aqui para fazer o giro 90 graus bem rápido. Facilita para você entrar em manobras, se você precisar também de dar uma virada rápida... Entendi. É com aquele pombo, facilita bastante. Esse carro aqui, a gente não pôs porque o cliente já está acostumado a utilizar sem e vai para fora de Minas Gerais, então a gente não colocou o pombo, não. Então, isso é a legislação de Minas Gerais. Quer dizer, em outros Detrans, não exigem esse tipo de coisa. A partir do momento que a pessoa já se adaptou e ela já tem adaptação só de acelerador e freio, já atende, né? Legal. Isso. Em cada estado, o Detran exige alguma coisa diferente. Por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, se vende muito daquele pombo que tem aquela central com todas as funções, que faz farol, seta. Então, eles lá exigem mais esse tipo de pombo. Aqui em Minas Gerais, o pombo simples. Rio de Janeiro e São Paulo, muitos casos, nem é utilizado o pombo. Então, cada Detran, geralmente, indica um tipo de adaptação diferente. Ué, então beleza. Então, vamos dar uma volta e sentir como é que funciona esse sistema. Pessoal, o carro é automático, tá bom? O carro é automático, freio de estacionamento normal, ele vai soltar... Eu estou segurando o freio aqui. Segurando no freio, acionou. Vou soltar o freio de mão. Soltou o freio de estacionamento. Vou colocar no drive e vou sair para dirigir o veículo. O pombo facilita bastante, igual eu falei, para você fazer uma curva. Aqui, por exemplo, eu vou ter que fazer uma curva, não da maneira correta, mas consigo fazer normalmente, com a mão só no volante. Repare, pessoal, que o pé dele, ele até colocou o pé escondido, ó. Para ele não, instintivamente, não usar o pé. Isso. Tudo ali, ó, sensibilidade total, olha só. Bem suave, como se tivesse total controle do carro. Aqui, se você acelera um pouco mais, o veículo responde mais rápido, como se fosse no pé mesmo. O pessoal pode até apoiar o dedo aqui, né? Para deixar para descansar um pouco o braço. Olha aí, pessoal, nada, ninguém não está mexendo em pedal nenhum. Friou, entrou aqui um pouquinho na curva. Mas você vê que dá para conduzir o carro tranquilamente aqui, sem nenhum tipo de problema. Tranquilo. E é isso aí, turma. O que vocês viram aqui agora? Esse é o equipamento mais simples que a gente tem, é de acelerador e freio. E depois nós vamos mostrando outros modelos que são mais sofisticados. Tem equipamento eletrônico e são bem mais evoluídos do que esse equipamento aqui. Bacana. É isso aí, turma. Agora a gente vai para dentro do Nissan Sentra com o sistema eletrônico. Agora é hora de dar uma volta aqui com o Léo, com um sistema bem mais moderno, né, Léo? Esse sistema aí não precisa do pomo. Esse já não precisa, Marcelo, porque quando você instala algum tipo de aro no volante, você vai estar com as duas mãos aqui dirigindo. Então você já não precisa daquele pomo giratório, tá? Então, mesmo sendo o aro por baixo ou por cima, não se utiliza o pomo. O condutor fica o tempo todo com as duas mãos praticamente aí no... Aí fica bem mais seguro você estar utilizando um equipamento desse do que aquele outro que você está com uma mão só no volante. Maravilha. Turma, o sistema está acionado. O acelerador é esse aqui, por trás do volante. E aqui o freio que tem buzina. E o que mais esses dois botões? Aqui você pode... Quando o veículo tem aquele sistema no pedal do acelerador que chama kickdown, se você precisar de acelerar o carro para dar uma retomada, você acelera o aro todo, clica no botão desse aqui e ele faz a função do kickdown. Se o veículo não tem esse kickdown, você deixa esse botão vago aqui e fica um sem na buzina. Maravilha. Então vamos lá. Vamos mostrar para o pessoal. Vamos acionar o sistema aqui. Então o veículo está ligado. Eu vou ligar a chave para acionar o sistema. Tá? Vou apertar o freio. Toda vez que você tiver que acionar o sistema, você tem que apertar o freio para ele ser habilitado. Então aqui já está habilitado. Vou travar o freio para poder soltar o freio de mão e aqui colocar no drive. Vamos saindo com o carro. Vamos fazer uma volta aqui no quarteirão. Então aqui um pouquinho que você acelera. E aí flujar. Vai andar. O acabamento pessoal aí da alavanca utilizada, é um acabamento emborrachado igual ao do painel do carro. Bem interessante o acabamento da adaptação. O freio é bem sensível. Qualquer toque ao freio você já vê que o carro já responde. Já responde, né? Já responde rápido. E como é tranquilo, confortável que fica e suave, né? Esse equipamento, quando você vai fazer uma viagem mais longa, ou até no próprio trânsito de hoje em dia mesmo, que é muito pesado, a pessoa chega em casa totalmente relaxada, descansada. Já aquele outro sistema de puxa e empurra, se você vai fazer uma viagem longa, você vai chegar com dores do seu braço. Entendi. Com certeza. Cansado, né? Cansado. Esse não, é um sistema muito leve que você... Olha só pessoal, com um dedo, com apenas um dedo, um leve toque para qualquer lado, já acelera o carro. Com um dedo aqui você já acelera o carro, fica muito suave mesmo. Aceleração. E se você quiser acelerar o carro mais, é só você acelerar que ele vai... Responde na hora. Maravilha, bem seguro. Muito legal. E aí Jefferson, qual que você vai escolher? Está acostumado com aquele sistema mais simples, ou vai aprender a tocar a sua nave com esse sistema mais moderno? Você que vai escolher, o pessoal da L Adaptações deixou por conta dele, né? Isso. É isso mesmo? A L Adaptações fez essa doação para o Jefferson, então ele vai lá até a nossa empresa e vai escolher o modelo que ele achar melhor para ele conduzir o carro. Então vai ter esse aro por trás, o de cima, outros equipamentos mecânicos, então fica a escolha dele. Maravilha. É isso aí, turma. Quero agradecer a vocês da L Adaptações e tenho certeza que vai estar ajudando bastante um campeão medalhista na categoria dele de manutenção. Abraço, turma. Parabéns, Ejá.